Senhores, ultimamente a gente tem visto alguns vídeos aí de digníssimas que estão na igreja reclamando que não tem homem na igreja, mas afinal de contas, será que tá faltando homem na igreja mesmo? Homens raros de se encontrar, na igreja no caso, né? O que não bebe e nem fuma, que pensa no futuro, que não usa substâncias aí, não gosta de estar em festas e baladas, temente a Deus, pensa em evoluir, melhorar de vida, prefere ficar em casa. E na legenda da postagem da digníssima tá escrito assim, você conhece ou é um homem assim? E aí óbvio que choveu comentários ali, né? Tanto de homens quanto de digníssimas. Então vamos lá, rapaziada, pra início de conversa, vamos ter respeito pela digníssima nos comentários aí, beleza? Porque ela é uma criadora de conteúdo cristã aí, brasileira, ela é conhecida por fazer música e mensagens aí voltadas pra fé, e diferente de outras digníssimas aí que se perdem no mundo e depois vão pra igreja arrependida, ela não, ela começou a cantar desde pequena, ela passou a cantar em várias igrejas, lançar músicas aí, espalhando a mensagem dela, então ela é uma digníssima que desde pequenininha ela tava dentro da igreja. Então a parada é a seguinte, eu já vi essa trend aí, outras digníssimas fazendo vídeo sobre isso, né, na igreja, e aí cara, o que não dá pra entender é o seguinte, as digníssimas, algumas na igreja, tão comentando sobre não ter homem, mas será que falta homem mesmo na igreja? Porque peraí, brother, o que mais tem nas igrejas é homem bonzinho, solteiro, mesmo uns caras tão doidos pra casar. Então vamos entender assim, essa trend que algumas digníssimas estão fazendo, as digníssimas estão falando de que tipo de homem? Será que é daquele homem na média ali comum, aquele rapaz honesto, trabalhador que tá na igreja, ou será que é de um outro tipo de homem? Aquele cara alto, bonito, shapeado, ou aquele cara que é filho de alguém importante na igreja, um cara que tem grana? Porque essa é que é a parada, de um lado, tem umas digníssimas dizendo que tá faltando homem, agora do outro lado, o que a rapaziada tá dizendo? Aí eu fui ler alguns comentários ali, um cara comentou o seguinte, e as digníssimas que gostam desse tipo de homem existem ainda? Porque essa é que é a parada, né, pra uma digníssima exigir tudo isso de um homem, ela tem que tá ali, né, no mesmo nível dele. E aí dá pra entender a pergunta desse cara, porque muitas vezes a gente vê esses caras bonzinhos sendo deixados de lado, e algumas digníssimas escolhem justamente os caras que não prestam, né, talvez não seja o caso das digníssimas da igreja. E aí tem um outro cara que comentou o seguinte, e é raro encontrar digníssimas que gostam desse tipo de homem, justamente, cara, só confirmando que hoje em dia muitas digníssimas, não só dentro da igreja, tô imaginando, né, mas principalmente aqui fora, no mundo, as digníssimas escolhem os caras que não prestam, brother, a gente vê isso direto. Outro comentário aqui, ó, quando elas acham um homem desse, não dão valor pra ele. É justamente aquela situação que deixa um cara na friendzone, né, fica de amiguinho ali, e quem sabe um dia vai dar uma chance pra ele. O outro brother aqui comentou o seguinte, eu sou tudo isso, mas adivinha, elas gostam mais dos ex-presidiários. Aí já fica complicada a situação, né? Só que eu vi um comentário aqui, que parece que foi o mais certeiro, assim, e apontou o X da questão. Um brother aqui comentou o seguinte, faltou o ser bonito. Sem esse item, a maioria das mulheres nem descobrem as outras qualidades. Ou seja, se o cara não for boa pinta, as digníssimas não vão nem querer saber. Velho, deixa pra lá, por quê? Porque o cara não é esteticamente agradável aos olhos dela. Então, aparentemente, o tipo de homem aí que está faltando nas igrejas, segundo as digníssimas, é exatamente esse cara que enche os olhos das digníssimas com a sua estética. Um cara alto, bonito, shapeado. Eu não vi todos os comentários ali, né? Mas só faltou alguém ali falar isso, que o cara tem que ser da banda, ou tem que ser filho de alguém importante na igreja, ou tem que ser um cara com grana. Agora, paralelamente, a maior reclamação da rapaziada da igreja é justamente das digníssimas que viveram no mundo aí. E depois dos 30 vão pra igreja já com um ou mais filhos pagarem de arrependida, né? Arrependida de Taubaté, atrás de um homem bonzinho pra assumir ela e os filhos. É exatamente desse tipo de situação que muito cara bonzinho aí na igreja, meu irmão, tá fugindo. Eu acho que a rapaziada tá certa em fugir. Porque, afinal de contas, imagina, o cara, meu irmão, trabalhador, honesto, viveu ali na igreja, e aí, do nada, chega uma digníssima, meu irmão, querendo arrumar um cara bonzinho pra bancar ela e os filhos que nem são dele. Aí, fala sério, né? Esse cara tem coisa muito melhor pra fazer com a grana dele. Por exemplo, ao invés de ficar gastando dinheiro aí com os filhos dos outros, meu querido, você pode investir no seu shape usando o cupom do Tiozão Sagaz pra fazer suas compras no site da Growth, pegar aquele whey de 1kg bonitão que você só vai encontrar na Growth pra você melhorar seu shape, né, brother? Bem melhor você investir em você e no seu shape do que você ficar gastando dinheiro com o filho dos outros por aí. E lembra de usar o cupom do Tiozão Sagaz pra fazer suas compras no site da Growth e ter aquele desconto. Mas é isso aí, rapaziada. Eu acho que quando as digníssimas dizem que tá faltando homem, é que tá faltando esse cara boa pinta, só que essa aqui é a parada, brother. Primeiro, não é todo homem que é alto e boa pinta, entendeu? Esses caras é uma minoria e esses caras já vão ser muito disputados. Provavelmente eles já vão estar aí com um casamento arrumado e tal. Então, enfim, ou as digníssimas começam a abrir os olhos para homens ali que estão na média, homens ali comuns, não só esses caras do topo, ou então vai faltar homem mesmo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, comenta aqui embaixo o que você achou, meu querido. E óbvio, né, se você quer ser um homem sagaz, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!